Terente, o que a polícia militar conseguiu apurar desse assassinato ocorrido nessa noite ali no coração eucarístico? Até o presente momento, a polícia militar, em conjunto com a polícia civil, conseguiu apurar a participação de dois suspeitos nesse homicídio, que utilizando-se de uma motocicleta, se aproximaram dessa vítima que estava em via pública e efetuaram os disparos em direção a essa vítima e também ao namorado dela. A polícia militar tem trabalhado para rastrear esses autores. Nós já possuímos a qualificação de dois suspeitos e estamos no trabalho agora de localizá-los para a gente confirmar se realmente são os autores ou não. Terente, tem informação de quem seria o alvo ou os dois? Era um alvo casal? Era o alvo? A informação inicial é que seria o namorado, seria o alvo. É uma pessoa que é conhecida no meio policial pelo envolvimento em práticas criminosas, possui condenação. Até recentemente ele tinha, inclusive, um mandado de prisão em seu desfavor, mas que foi revogado. Então, em princípio, se trataria do alvo. E essa namorada estaria junto nesse momento. Duas pessoas, então, que são os suspeitos de cometer esse crime, já, em princípio, identificados pela polícia militar. Sim, em princípio, identificados, né? A motivação também, nós estamos aí numa apuração preliminar, mas seria em virtude de outros homicídios já acontecidos entre esses grupos aí. E essa seria a motivação, né? Uma vingança aí por um outro homicídio. Então, a polícia tem trabalhado nesse sentido de tentar identificar, tentar localizar, na verdade, esses autores aí e a arma que foi utilizada para dar uma resposta, né? Para essa vítima. Importante, né, Tenente, que quem tiver alguma informação contribua com esse trabalho da polícia civil, da polícia militar. Sim, exatamente. Quem tiver qualquer tipo de informação que leve à localização desses autores, da arma utilizada, é interessante que faça esse contato. Seja no 190 ou no 181. O importante é o que a pessoa tem a dizer e não a sua identificação. Então, a pessoa pode fazer essa, passar essa informação para a polícia de maneira anônima e contribuir para esse trabalho. Então, a pessoa pode fazer essa, passar essa informação.